Estou muito longe doido Minha irmã não tira! Uai, minha irmã não tira! Mas eu não estou conseguindo marcar o mapa Vamos chegar onde vai As ideias doido Não consigo marcar o mapa Será que está bugado? Eu estou conseguindo marcar! Mas eu não Não está indo O meu deve estar bugado Não é possível Quero não Valeu Vai fazer comida? Jogo caramba Aham Mas já tem arroz pronto? Não, vou deixar de fazer Mano, tem um cartinho que estou matando E eu não estou gostando Não, por mim Se fazer eu como Ah Mas tem carne aí para fazer? Ah De boa Estou chegando aí O meu está bugado O meu não consegue marcar Estou chegando aí Vai matar esse cara Eu estou Estou muito cansado Eu estou sem Eu estou sem fama E não tem outra arma Eu vou levar uma dozona Para vocês Estou com as doze Estou com as doze só Estou com as doze Estou tomando tiro Ah não Esses caras não Ah não É aqueles bots? Cadê? Eu acho que é O que é aquele bot? O que é aquele bot? O que é aquele bot? Não é, não é, não é, não é Não é, não é Não é um bot Ah, lagamão Viado É, é aquele bot? Não, pior que não Era um, era um, era um, era um player Ressurgindo Eu estou caindo Eu estou caindo da onde, doido? Oi, eu estou caindo perto do drop Poxa, estão atirando em mim, mano Paraquedas Ah, sai fora, sai fora, sai fora Chegando, você tem que dar moita Eu já fui, eu tentei pegar esse paraquedas Esse drop Não está conseguindo? Olha o dropzinho Eu estava matando Ih, já era Peguei Está com pouca vida Quero ver eles pegarem ele Eita Deixa eu relar o kit aqui Olha, já tem outro drop ali, mano Deixa para mim, por favor Olha, eu estou doido Eu estou doido para pegar Eu estou doido para pegar Eu estou doido para pegar A Skyrim Cheguei Oh, você está doido Oh, eu estou doido Oh, você está doido Oh, você está doido Ei, cheguei tudo Um atrás de outro Agora, não estou furado assim Antes eu estava bem amassado Tá caindo mais 3 drops aí, velho Tá falando que eu sou pilantra, velho Quem? Calma aí, tá atirando costas, tô atirando costas Quem é, mano? Tá atirando Cadê o cara? Meu Deus, mano Cai nem isso quanto tem, velho Mano, que cara chato, velho Cara O cara joga direito Ele é chato, sim Uma mira boa Vai de sniper Deixa ele É sorrido, na verdade Eu quero saber que partida é essa, mano Tem a missão Tem um cara aqui, eu vou morrer Estamos com 11 aqui Olha isso, velho Mano, dá pra jogar com esses caras não, velho Cê é louco Por quê? Muito chato, velho Joga bem demais esses caras, velho Não apareceu onde cê está Eu tô no meu caminho aqui É, consegui Mas o primo já pegou a fita Consegui Olha isso, mano Consegui Ah, não, velho Esses caras jogam Esses caras jogam no computador, velho Não é possível O computador, você é melhor? É bem mais rápido A velocidade, entendeu? Ah, também Ele também Tem um computador Nossa, foi em 13 Retornar para o lobby Eu vou pro lobby Muito chato esse modo E eu nem consegui fazer minha missão É bem chato o modo? Eu não gostei não Então vamos em outro modo Então vamos em outro modo Dá conta aí Calma aí, calma aí Eu tô no nível 87 Aí sim Até amanhã tu pega 100 Nessa partida Se eu não matar 3 pessoas Eu vou matar 3 pessoas não Perto de um amadão E um violão E um violão Oi O que é isso? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, é um violão Casa com o que sou Um rei de quatro Joga aí Como é esse negócio aqui? É um cuculelê Sabe o que é isso? É um tipo de um violãozinho Ali onde você marcou? Uhum Olha que engraçado mano O meu não tá marcando É só você abrir lá pra ir Eu acabei de abrir, não foi? Tem alguma coisa errada E clicar? Aí ó, não tá indo mano Não é normal isso Eu tenho que mexer na configuração do controle Certo que eu tô botando que alguém mexeu? Eu também tô achando Eu acho que desconfiguraram Casa com piscina Eu tô ligado que aqui tem umas armas lendárias Pode vir as armas lendárias aqui Porque tem muito baú Esse baú aqui de cima é meu Aqui eu já peguei um de sete mil baús O que doido? Já peguei um baú Vou pegar outro baú Vou pegar um de outro pack Vou pegar outro baú Eu peguei um de sniper Info de caça e doze Sério? Já pegou a doze? Mas não é doze de pingarda não Relaxa Não é doze de pingarda É outra doze lá Pô, só vem rifle de caça nessa porcaria também É o que? Só vem rifle de caça, véi Vamos Tem um cara aqui me seguindo Cadê esse bosta? Também tem um cara aqui me seguindo Ele tá pedindo Tem dois caras aqui comigo Mas eu vou meter o pé Consegue matar eles não? Não, eu matei um Boa garota Olha o outro aqui Já pegou um palco de fundo aqui Robô kill, hein? Não, não roubei não Roubou kill Ai, aquele bom é meu Qual? Caio aqui Esse aqui Beleza Nem vi ele tanta coisa não Mas tudo bem Olha, tem mais cara aqui Tchau, seu bosta Tchau Quase me matou o lixo Ele não tava sozinho não Cadê? Ah, o outro aqui Você que tá atirando? Não, é só eu Porque ele tinha um cara aqui na frente Matou? Ele era bem ruim de milho Eu tava na frente dele Ele não acertou nem dois tiros Ô, louco Olha aqui, ó Olha aqui, ó Esse prédio aqui Eu vou explodir ele Saca 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 Eita peste Tá ouvindo o bagulho, tipo cozão? Aham Eu tentando explodir Isso aqui, obviamente, me explodiu Tô ligado que tem um baú lá em cima Ó, falei Que isso que eu peguei Que isso que eu peguei? Eita porra, essa arma aqui é boa, hein? Tem cara aqui Que arma? É escardinho? Não, é a... Ah, não Ih, o tamanho Ih, o tamanho Morri Calma aí Me salva Tô indo aí Tô indo aí Cadê você? Desci bala naquele lixo Caramba, essa arma é boa mesmo Só dei um tiro só É porque isso aí é uma sniper Hum, uma sniper de chão Hã? Tipo uma sniper de chão Isso é só uma sniper sem liga Ah, tem uma luta Eita porra, não dá pra gastar não, doido Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Calma aí Vem cá, aqui onde eu tô Deixa eu pegar um negócio aqui Vem logo, senão eu vou pegar Tem, tem, tem E já vai recuperar a sua vida Pega isso aqui, ó E come Come isso aqui Come um recolho Hum Oxi Aí tem oito Eu não vi que tinha oito Oxi, não deve pegar mais não Oxi, não deve pegar mais não É porque tem um limite de pegar Ah Vambora 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 caçar os boots Vou pegar aqui um repolho Tem um repolho assim ainda Ah, na verdade eu acho que eu vou levar até a dor Porque tem mais Tem cara atirando Tem cara atirando, hein Tem cara atirando, hein Tem cara atirando, hein Tem cara atirando, hein Olha o tubarão aqui Olha o tubarão aqui Ué, cadê esse cara, mano? Ué, cadê esse cara, mano? Ele deve tá em cima Não, ele tá nas minhas costas Olha lá, falei? O que é essa argola? O que é essa argola? O que é essa argola? Tem alguma missão? Hã? Eu peguei uma argola Ah, achei o cara Preciso 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 de alguma missão, cara Ele tá construindo, ó Cadê o balão? Eu vou arriscar matar esse cara Aqui, pauzinho bonitinho, que me traz pra mim o My Lighter Achei o Lick Corre não, que eu vou te matar Vou matar essa É o Batman Ah não, 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 não Mano, um tiro, um tiro é isso Um tiro pra matar ele Ah velho, eu não acredito Eu não acredito Mano, um tiro pra matar esse cara Ele é bot? Não, é mais ou menos Ele sabe jogar Ele tá com a skin do Batman Ele tá aqui onde eu tô, só que na parte de cima É Se eu morrer E vingar Só nós Já sai mais do que o Batman do que a mim Vai pra fita Tô aqui dentro, tô aqui dentro do buraco Ele tá em cima Ele tá em cima Ele tá em cima Levanta ele, levanta ele Tô aqui ó, tô aqui embaixo Sobe, sobe, sobe Boa Boa garoto Mata ele, mata ele Boa moleque Olha eu aqui, olha eu aqui Ah já é Deixar pra lutar depois Deixar pra lutar depois Deixar pra lutar depois Você vai voltar no jogo Você vai voltar no jogo Você vai voltar no jogo Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Tem vozinha Deixar pra lutar Aí você vai lá, um pé do lado e vai ver o seu luto Caldo Vem cá no prédio, é nesse É naquele prédio ali É Vem cá, é comigo Vem comigo aqui, vem comigo aqui que sou loot. Sai daqui. Então, aqui tem mais loot. Aqui é o loot, aqui é o loot. Calma aí, calma aí. Mano, eu odeio jogar de pistola. Qual que é o outro? Pistola é ruim. Pistola é ruim demais. A não ser que seja no início do jogo. Cadê o outro loot? Tem caixa de bola tudo. Eita porra, tem arma lindária aqui doido. Essa é a sua arma lindária lá que vocês já não tiveram na cabeça. Ah é, pode crer. Não, não, não. Vou fazer o contrário. Vou beber esse. Vou beber esse. E vou beber esse. Aí você vai sem escudo. Sem escudo. Ah, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma aí. Vem cá de copter o Xana aqui. Vamo lá. Ah não, vamo lá não. Vamo pra safe. Vamo pra safe. Vamo pra safe. Se você achar água, vem aqui comigo que tem água no caminho da safe. Água que você corre mais rápido. Tem sniper aqui mano. Vou deixar essa sniper no chão. Eu sei jogar de sniper. Eu que deixei a sniper no chão porque você sabe o que? Ah. É porque eu deixei a sniper no chão? Ah. Porque eu não sou bom sniper. Mas eu sou porra. Aí eu ia deixar uma arma que eu não sei usar por uma arma que eu sei usar. Verdade. O problema é que ela só tá com sete bala. Você quer bala de sniper? Uhum. Bala de sniper eu tenho cento. Cento e vinte e duas. Tô louco. Me dê tudo ainda. Tô com sete só. Tô com sete só. Eu não sei como. Tô com sete Hum tá vindo nadando já? Tô. É jatavo vindo nadando. Olha. Alguém morreu aqui. É. Já peguei o loot aqui. Você é louco doido. O que? Quase deixei a sniper mais top e pronto. eu vou beber para esquecer meus pobres agora eu tive Scar, você tem que encontrar um Scar, eu quero a Scar, eu quero a Scar deu? olha um drop lá tem cara quinta matei dois todos sabe aquele turbo que se levanta muito para cima, ele não estava funcionando agora está funcionando que volta, isso não joga, e agora você pode meter o pé, vai ser muito fácil nossa, por favor Scar achou? Scar vai vir uma alpe, está tudo que bom uma alpe? sabe por que vir uma alpe? porque eu abri um drop dá um minitinho de lá se você quiser, pode botar lá quero não tá quanto? onde estava quanto? eu estou indo para onde? bora para o meio da seita eu estou indo pegar esse peixão aqui sabe por que? eu vou lá naquele drop eu vou lá para o meio da seita já que está perto da água mesmo puta, mas tem um tubarão ali ah não, o bagulho vai cair na água tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí tem cara aí tá tentando me atirar esse bosta ah já achei o lixo acertei, matei boa moleque o loot é meu, eu que matei, o loot é meu nada, eu vou pegar para não vem vem então eu, então se você pegar o loot eu vou pegar o drop ah então, então eu vou pegar o drop, legal pode pegar o loot para você você já pegou todo o loot, eu sei peguei não pegou sim não olha me dá, me dá me dá eu vou sair do loot não, fica aí não vai pegar outro para você deixa o cara aqui olha o cara aí matou? outro cara vai logo em seguida rapaz, tu tá matando todo mundo olha outros cara aqui olha tô pegando tudo, tô pegando tudo diga, diga pega tudo pega, pega esse aqui só tem mais quatro cara aqui 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 espera aí eu tô com um esparadrapo mano cadê os outros caras? eu nem preciso mais descartar, já tô de já tô de algo inítico tô de algo inítico eu tenho cúmula infinita ai matei por favor por favor mata por favor mata por favor mata por favor mata o cara vai mata o cara mata 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 cadê você? aqui é os últimos caras só tem mais um mais dois mais um doido é eu e você e mais um é eu e você e mais um não eu e você e mais dois é ah é verdade mano o cara quase me matou doido eu tenho um vigar aqui aqui se você quiser não precisa não bora me matar aí agora eu já posso meter o pé o cara tá aqui? onde é o cartão? não tem essa parte aqui do Napa deve estar na água quer ver? o que é aquilo ali? ué mano cadê esses caras doido? cadê esses caras? cadê esses caras? cadê esses caras? será que são racas que estão andando pela terra? na tempestade? ah não aí trolou mano cadê esses caras doido? ah tá lá na água tá lá na água ali na água já tira escudo tira escudo tira vida matei ah não você roubou minha aqui não eu não tira escudo ganhou é isso vamos ver pegar mais uma? bora 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 tu roubou minha kill roubei roubou roubou roubou